Obrigado. 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 Quem atualiza os vídeos? Eu. 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 Eu vou ter errado. Tipo, dá pra fazer o vídeo e aí você tem que não fazer o vídeo. Vai falando lá. Eu tô falando. Eu tô falando. Ah, tá. Eu tô falando. Eu tô falando. Eu vou acompanhando e eu vou arrumando. Não tá lá. Eu tô olhando aqui, ó. Tá bom. É. Eu vou ter um total de 1.203 e... Ele teve duas mil inscrições. Duas mil inscrições? Grande vida. Conseguiu se pagar. Porque assim... Ele tem que ter outro lugar... Eu entendi. Eu me lembro que tem suas aí cada 4 mesmo. Fazer um tourno por um campeão. É. Todos os mais... Tem um tom mais pouco pros traiosos. Todo o trabalho... Se eu faço, não tem que ir. Mas não dá pra... ... quais sentido a gente tá, o corpo... ... o repasse? Aumenta um pouquinho o valor de inscrição... ... não? Deve começar a ser o pessoal de chamada... O pessoal já acha ruim, assim... É... O pessoal já vem fazendo grátis... ... o Brasil, tudo que é grátis... ... o cara, tem 7 dias de previação com nada... ... eles fazem o biminho... ... e a gente tem uma outra... ... o Brasil, você não sabe? ... o biminho... ... se alguém vai ganhar uma inscrição no Brasil... ... o Brasil? Não, teve gente reclamando da cobertura... ... porque, pô, meu... ... vocês não estão colocando a vida... ... não dá pra fazer muita coisa... ... eu tô colocando a vida... ... agora... ... eu vi uma testa de futebol... ... eu tenho que ir no banheiro... ... e pegar um ótimo filme, né? ... ... ... ... ... ... A próxima pode rolar um setor. Então, de comprar, né? Ah, dá bem de ser baratinho esse negócio, cara. Tem até carro. Celular. Não quer ter celular. Lá, se tem pra lá. Boa. Boa. Nossa casa não sabe. Obrigado, senhor. Obrigado, senhor. Obrigado. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver, vamos ver. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Se ele foi olhado assim, na mesma hora, dois meses... Ah, não, mas é... Se fosse o tempo todo, o cara... Trava no mundo... Não, era um assaço. Cara... Eu achei estranho que a gente tava assim... Como é que a gente vai visitar ali? Tem mais pegadinha. L1? Não. L1 tem pegadinha? Só se cair um fogão mundial, a gente fica meio... Não, é absurdo... A única que você pode errar são as infrações. O cara pergunta... Quanto tempo de um selado de um resto do jate a pessoa tem que embaralhar? X. E essa porra caiu muito. Hum... Covid. A lua! A que entende... Um negócio tá na janela de novo. Hum... Tá na janela... A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. 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 Aí O cara perdia os dois Caramba, parabéns, hein Parabéns 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 Caramba, hein Olha, olha, olha Eu acho que quando eles fizeram aquilo, eles ficavam assim Mas a gente não tem coisa demais que mexe com o povo É 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